O evento virtual promovido pelo Núcleo de RH da Associação Empresarial de Pato Branco reuniu especialistas no tema. Advogados e profissionais de RH que esmiuçaram a nova lei. Os debatedores foram unânimes em afirmar que as empresas terão reflexos imediatos em suas relações com o mercado consumidora. Para Viviane Cassol, coordenadora do Núcleo de RH, a lei traz necessidades de mudanças culturais nas pessoas e corporações. Uma mudança, como foi falado, cultural é uma mudança muito grande para todas as empresas. E a gente sentia isso, a associação principalmente, sentia essa necessidade dos empresários, essa necessidade das pessoas, dos profissionais de RH de saber um pouquinho mais como ia ser isso. A lei geral de proteção de dados passa a impactar a partir de agora, já na vida das pessoas. Uma simples relação, por exemplo, é de um consumidor com o Facebook. Quando chegar aquele comercial para você e fazer aquela perguntinha de onde você está falando, a lei já estará interferindo nesta relação. É importante que você saiba que a partir de agora tem o direito de exigir que estas empresas não entrem mais em contato com você. Inclusive é bom nós, pessoas físicas, conhecermos os nossos direitos e que tipo de dados as empresas podem ou não lidar. E também o nosso consentimento, saber muito bem como funciona isso. Como funciona o nosso consentimento em relação aos dados que eles vão tratar, que eles vão manipular a partir de agora. Tanto dentro da empresa, quanto com a relação com os consumidores, com os fornecedores, relação com colaboradores dentro da empresa, é realmente uma construção e uma mudança cultural. A nova lei cria um cenário de segurança jurídica, com a padronização de normas e práticas para promover a proteção dos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil. Já vínhamos sentindo nos últimos dias essa mudança de questionamentos de Facebook, Instagram, outros aplicativos que vinham nos perguntando, aceita que se acesse determinados dados, geolocalização principalmente, microfone, câmera, então nós já passamos a sentir o impacto da lei geral de proteção de dados e isso só tende a aumentar e se materializar muito mais próximo de nós, das empresas onde eu trabalho, as empresas onde eu consumo fisicamente falando, no comércio local, também vão passar a ter que tomar esse tipo de cuidado, requisitar esses aceites para poder fazer essa guarda e manipulação dos nossos dados.